Tem uma coisa que eu amo, é resenhar máscaras e cílios da senhora Avon. Cara, na minha opinião, as máscaras e cílios da Avon são as melhores máscaras que eu já usei na vida. E hoje nós temos um lançamento aqui maravilhoso, que é a No Limits Intense. Eu já uso a No Limits e agora eles lançaram a No Limits Intense. Então, agora testa essa coisa linda. Já deixa o like, se inscreve nesse canal se você é uma avonzeira assumida registrada no cartório. Se inscreve, fica por aqui, minha vida. Temos muitos vídeos da senhora Itavon, várias dicas, resenha, lançamentos. Então, se inscreve, fica por aqui, tá bom? E bora começar essa resenha que eu tô muito ansiosa. Bem, peguei o catálogo aqui e fala que intensidade além dos limites. Olha o visual esfumado e super dramático da nova No Limits Intense. A Avon No Limits Intense Máscara para Cílios de R$42,99, que está por R$33,99. Fala que os cílios 100% mais curvados, com 6 vezes mais volume, olhar dramático, volume difuso na base dos cílios, cria um visual esfumado poderoso, impacto com fórmula super preta. E aqui tem o antes e depois da nossa amiga, olha só, bastante diferença, né? Eu amo essa máscara da No Limits, só No Limits. Agora essa Intense, gente, tô apostando muito nela. E é só isso que fala. Fala que o aplicador Intensifier, formato arqueado, que promove o volume e curvatura desde a raiz dos cílios. É o que fala aqui desse lindo, olha. Estou muito ansiosa. Vamos abrir e vamos testar. Não fala que ele é provadável, então ele não deve ser, tá? Só fala que é preto mesmo, validade 01 de 2025. Máscara de curvatura instantânea para cílios No Limits Intense, senhora Avon. Vou abrir aqui, ó, com vocês. Ela é muito bonita, bem parecida com a outra. Bem não, né? Totalmente parecida, mas a outra só tá escrito No Limits. E essa tá escrito No Limits Intense, tá? Então só muda aí mesmo o Intense. Vamos abrir, vamos dar uma olhadinha nesse pincel, ó. Ele tem uma pequena curvadinha, tá vendo? Bem leve. Nada demais. Uma pequena curvadinha. Eu vou até pegar o outro pra gente dar uma comparada. Pera aí. Não achei, gente. Não achei. Acho que as meninas devem ter pego. Porque eu procurei nas coisas delas também e não encontrei lá. Mas assim, pelo que eu entendi, eu tava lendo aqui no catálogo. Eu acho que o No Limits, No Limits, No Limits, ele não tá mais aqui não, gente. Pelo menos nesse catálogo aqui ele não tá mais, tá? Não vi ele aqui. Então eu não sei se esse daqui é uma nova versão, No Limits. Eles colocaram aí o Intense. Deve ter mudado a fórmula e colocou aí o Intense, né? A mais do nome No Limits. Então, eu não lembro muito bem do outro pincel. Mas não era tão diferente desse daqui não, gente. Não era tão diferente. Bem, vamos testar então. Vou pegar um espelhinho aqui. Vou passar com vocês a primeira camada. É muito ruim passar com a máscara de cílios quando ela tá nova. Porque ela fica bem molenguinha, né? Máscara boa é máscara véia. Máscara boa é aquela máscara que já tá durinha. Que passou já há um tempinho e ela tá mais durinha, né? Máscara nova geralmente é mais aguadinha. Mas dá certo também. Então, ó, peguei um espelho aqui. E vou começar a passar a primeira camadinha, tá? Ó. Eu uso as duas mãos pra passar a máscara. Como eu tô segurando aqui o espelho, tá difícil, né? Ó. Olha pra baixo. Vai piscando. Dá umas borradinhas. E depois eu lio. Eu já gostei porque o meu cílios, ele é curto e pouco. E eu tô sentindo aqui que ele agarra bem os cílios, sabe? Tá agarrando muito bem meus cílios. E eu gosto disso. E máscara de cílios. Porque, ó, gente, primeira camada, tá? Não voltei com ele lá no tubo. Ó. O que vocês acharam dessa primeira camadinha? A diferença é grande, né? De um cílios pro outro, ó. Vou passar embaixo também. Não vou nem voltar. O mesmo tanto que tá aqui, eu vou passar aqui embaixo, ó. Vamos ver se dá certo. Essa primeira camada, tá? Eu vou passar duas. Porque geralmente eu faço, né? Eu passo duas camadas, ó. 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 Uma camada, você consegue passar tranquilamente em cima e embaixo. Ó. A diferença de um cílios para o outro. Vocês estão conseguindo ver? Borrei bastante lá no cima e depois eu limpo com cotorete, ó. Gente, uma camadinha, você consegue fazer bastante coisa. Olha. Gostei. Nem voltei no tubo. Tô arrumando aqui agora os fios. Ó. Com uma camada, achei que ficou bom, gente. Vocês não gostaram? Olha aqui. Não voltei no tubo. Passei uma vez só. Em cima e embaixo. Eu gostei. Deixa eu dar uma arrumadinha nesses fios. Eu faço assim, ó. Eu puxo assim pra cima, fazendo isso, ó. É assim que eu uso máscara, ó. Aí eu vou arrumar. Eu consigo ver tudo, tá vendo? Ó. Consigo ver bem quando eu puxo, assim, a pálpebra. E aí eu vou arrumando, ó. Piscando. Olha isso, gente. Que máscara boa. Se eles reinventaram no Limits, tá ótimo. Ficou ótima, Vão. Ótima, ótima. Eu já amava essa máscara, né? Agora, então, maravilhosa. Olha. Primeira camadinha ficou assim. Que eu achei bem bacana. Bem legal. Bem diferente, né? Um do outro, gente. Tô completamente diferente, ó. Vamos passar no outro. Eu nem sei se eu vou passar... Ó, vou voltar agora com ele lá no tubo. Eu nem sei se eu vou passar uma segunda camada. Porque eu gosto dele mais assim, sabe? Do que tudo engrenhado. Não gosto engrenhado, não. Gente, você gosta, né, gente? Vai de cada um. Ó, eu vou usar o visor aí da câmera. E vou passar como eu sempre passo, assim, ó. Vou fazendo isso. E vou piscando. Eu acho ótimo. Porque eu consigo ver tudo, ó. Dá umas borradas ferradas, né? Mas depois a gente espera secar. E vem com um cotonete tirando tudo. Mas, ó. Ai, gente. Eu amo essas máscaras da Vom. São muito boas. Olha. Uma camadinha também. Vou passar embaixo. Tem que passar a máscara de cílios embaixo, tá? A senhora que não usa máscara nos cílios inferiores, trata de usar porque se usa também. Ó. Se você gosta, né? Tem gente que não gosta. Então, vai tudo bem. Eu gosto. Acho que fica um olhinho de boneca tão bonitinho, ó. Eu amei, gente. Se é a mesma no Limits, eu não sei. Porque eu não vou a fundo de pesquisar sobre a Vom, não, gente. Eu compro e uso. E testo pra vocês. Mas de pesquisar da onde que veio, que hora foi feito, dia, quem fez... Não. Eu não pesquiso nada disso. Eu quero só é testar com vocês. E eu acredito que essa daqui seria uma nova fórmula. Uma nova fórmula da No Limits. Vou passar mais um pouquinho aqui. Já endureceu isso daqui? Então, vou passar só mais um pouquinho. Usando o mesmo produto. O excesso do outro olho. Assim que ficou. Gente, eu gostei muito. Eu achei que ficou muito bonito. Olha. Não ficou? Eu amei, gente. Achei que ficou lindo. O jeito que eu gosto. Olha. Esse daqui, ó. Dá pra passar mais um pouquinho. Esse daqui tá maravilhoso. Esse olho aqui esquerdo. Amei. Vou tirar o excesso aqui, ó. Vou passar mais um pouco nesse daqui. E vou limpar com o cotonete e venho com o olho limpinho, pra gente poder ver melhor também, né? Ó. Pra arrumar os engrunhados, ó. Tá deixando eles alinhadinhas. Tão vendo? Assim, ó. Ai, gente. Tô apaixonada. Vou. Eu amo as máscaras de cílios de vocês, cara. No Limits Intense. Adorei. Amei. Pra um tipo de cílios dar super certo. Só vou esperar ele secar um pouquinho e venho com vocês aqui passando o cotonete. Vamos ver se ele vai sair com o cotonete. Ó. Vou passar nesse daqui, que esse daqui, o esquerdo, acho que ele já secou. Olha, gente. Sai inteiro. Tão vendo? Sai tudo inteirinho as máscaras depois de seca, tá? Molhada vai borrar tudo. Ó. Espera secar. Olha só. Espera secar. Depois vem com o cotonete assim, ó. Que sai tudo, ó. Maravilhoso. Já gostei também, por isso. Então, as máscaras que a gente passa, aí espera aceitar todo o processo. Só que depois, quando a gente vai tirar, ele arrasta tudo e borra tudo. Então, não gosto. Olha só isso que já secou. Nossa, que secou também. Já vem tirando, ó. Esfregando assim. Bem de leve. Bem descantinho. Tá vendo como é que sai tudo? Aqui embaixo, borrou bem pouco. Ó. Vou voltar aqui com a máscara. Só pra poder arrumar esse canto aqui, ó. Ficou engrunhado. Tem que tomar cuidado, porque ele fica um pouco engrunhado, sabe? Se você passa mais de uma vez, aí tem que vir e ir separando eles, né? Mas tem gente que gosta deles engrunhados mesmo. Ó. Gente, eu amei. Amei de paixão. Achei maravilhoso, como sempre, porque eu amo as máscaras da Avon. Amo a No Limits. E ó, Avon, parabéns. Mais uma máscara super aprovada por mim. Lembrando que ela não é a prova d'água, tá, gente? Ela não é a prova d'água. Então, vocês cuidaram aí com chuva, com piscina. Mas pro dia a dia eu a adorei. Aprovadíssima. E você? Ia testar essa nova No Limits Intense? Testaram, gente? Comenta aí se vocês testaram, se vocês também gostam desse produtinho, dessa linha. Vai no meu Instagram, eu vou postar um videozinho rapidinho por lá também, testando com vocês. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, minhas amigas. Coisa linda. Gente, se encontra então no próximo vídeo com mais uma super resenha nesse canal cheiroso aqui. Te espero, tá bom? Beijão e até lá.